O homem, ali, detrás do balcão da loja, ele olhava para a rua de forma distraída, pensando na vida. E quando, de repente, uma garotinha se aproximou de sua loja, ela ficou ali perto da vitrine do vidro, amassando o narizinho contra o vidro da vitrine, seus olhos eram da cor do céu, brilhavam. Quando ela viu um determinado objeto, então ela resolveu entrar na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. Então disse ali ao balconista, aquele que estava atrás do balcão, É para minha irmã, você pode fazer um pacote bem bonito? Eu quero dar de presente. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e perguntou, Mas quanto dinheiro você tem? E sem hesitar, ela toda feliz, tirou do bolso ali um lenço todo amarrado e foi desfazendo os nós e colocou ali esse lenço sobre o balcão e disse, Olha, isso dá, não dá? Está tudo certo. Eram apenas algumas moedas que ela exibia ali toda orgulhosa. Olha, eu tenho isso daqui, eu quero comprar esse presente para minha irmã. E ela disse, sabe, eu quero dar esse lindo presente para minha irmã mais velha. Desde que a nossa mãe morreu, é ela que cuida de mim. E ela nem tem tempo para ela mesma. E hoje é o aniversário dela, eu tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem, o dono da loja, foi ali para o interior da loja, colocou o colar no seu estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita azul. Tome, ele disse a garotinha, leve com cuidado. Ela saiu feliz da vida saltitando pela rua abaixo e ainda não tinha acabado o dia quando uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis entrou ali na loja. Ela colocou sobre o balcão, aquele já conhecido embrulho, e perguntou, olha, este colar foi comprado aqui? E o dono da loja disse, sim, senhora. E quanto que custou? Ah, o preço de qualquer objeto em minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. Mas, mas a minha irmã, ela tinha somente algumas moedas, e este colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagar por ele. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu a jovem dizendo, Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja, e lágrimas rolaram pela face da jovem, enquanto suas mãos tomavam o embrulho. A verdadeira doação é se dar por inteiro, sem restrições. Vamos dar a nossa vida, o nosso coração, por inteiro a Deus. Lembra daquela passagem da pobre viúva no templo, Enquanto as pessoas estavam depositando grandes quantias no templo em doação, E tocavam trombetas, elogiando, veio uma pobre viúva e deixou ali apenas uma moeda. E o Senhor elogiou, percebeu a atitude daquela pobre viúva, e disse exatamente isso. Esta foi a que mais deu, porque ela deu tudo o que ela tinha. É isso. Vamos doar o nosso coração por inteiro a Deus. Todo o nosso tempo, toda a nossa vida, se entregar sem medo, sem reservas, sem restrições, A esse Deus que se derrama também por nós por inteiro, E que nos ama infinitamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.